Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Superar grandes desafios que a vida lhe impõe e vencer grandes batalhas são as ações realizadas ao longo da trajetória do Líder Piauí de hoje. Ele começou cedo a batalhar por uma vida melhor e hoje é destaque por seus projetos. Ricardo Bandeira Lopes é natural de Piripiri. Casado, tem oito filhos, dezoito netos e dois bisnetos. É formado em administração, com pós-graduação em finanças, cursando mestrado em gestão. É empresário do ramo de cosméticos, filho de pai lavrador e mãe dona de casa. Mudou-se para Terezina quando tinha dez anos de idade, que foi alfabetizado. Desde cedo, teve que ajudar a criar seus oito irmãos, aos doze anos. Já trabalhava em um olaria carregando tijolos e logo depois começou a fazer carvão para vender. Ainda menor de idade, trabalhou em oficinas de sapateiro e de carro. Também foi torneiro mecânico, trabalhou no setor financeiro de uma pequena fábrica. Foi técnico em máquinas de escritório da Olivetti, técnico em telefonia e chefe de setor na Embratel. Até trilhar o seu próprio negócio no ramo dos cosméticos. Ingressou em Terezina no PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E em 2012, como candidato pelo mesmo partido, disputou as eleições de vereador. A vitória nas eleições de vereador representa mais um grande êxito, já que sempre conquistou grandes metas que almejou em sua vida. Por exemplo, os primeiros lugares em concursos prestados e cargos de gestão na empresa que trabalhou. E é com o Ricardo Bandeira que eu converso nessa manhã. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Bom dia, Mazulo. É uma grande alegria estar aqui com você hoje. Esse grande líder, Mazulo, que nós temos aqui no nosso estado, no nosso Piauí. Eu me lembro, Ricardo, nós já estamos aí há quase dois anos no ar com o Líder Piauí. Você participou lá dos primórdios, dos primeiros programas, onde debatíamos alguns assuntos relacionados ao líder. A liderança, o cargo de líder, a função de liderança que nós temos que exercer ao longo da nossa vida. E eu me lembro que eu disse, e traria a sua história para ser contada aqui no Líder Piauí, como de fato você está aqui hoje. E para mim é uma alegria muito grande poder cumprir isso. Você tem uma história de vida fantástica. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre o que você teve que viver, o que você teve que construir para chegar onde você chegou hoje. Você é alguma referência aqui no estado do Piauí, em Teresina especificamente. Mas como foi essa sua trajetória? Tua infância foi lá em Piripiri? Foi, eu nasci lá... Foi infância difícil, Ricardo? Infância difícil, né? Meu pai tinha dez filhos, dois faleceram, e aí ficaram oito. Mas eu comecei com sete anos de idade, e do povoado que eu morava, até a cidade de Piripiri, tangendo jumento para levar rapadura, manga, para vender, exatamente com um descendente de escravo que morava lá, que ajudou a nos criar. Sim. Então eu ia com ele e voltava à noite, vendia as mangas, banana, farinha. Isso, oito anos de idade. É, oito anos de idade. Aí voltava à tardinha com alimento, vendia as coisas, comprava outros alimentos, e aí que meus irmãos iam comer alguma coisa à tardinha, à noite, às vezes. Então foi uma vida muito difícil. E eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Foi alfabetizado com dez anos, quando nós viemos para Teresina. Sim. Foi uma grande chance que meu pai teve. Ele conseguiu emprego no DNR, hoje é a DENIT, e aí ele foi transferido para Teresina. E aqui que nós tivemos a grande oportunidade. Sim. E minha mãe sempre com essa visão de botar os filhos para estudar, me colocou na escola com dez anos. Foi o que eu aprendi a ler e a escrever. O que você ouvia nessa época da sua mãe com relação ao estudo? Ela sempre achou que nós devíamos estudar para crescer, para melhorar o padrão de vida em relação aos outros familiares que ficaram lá. Claro. E ela colocou na escola, e as professoras tinham assim uma compaixão de mim e do meu irmão, e dava os livros, os cadernos para a gente estudar, né? Sim. Foi assim que nós conseguimos. Sempre estudei em escola pública, sempre, né? Toda a minha história foi em escola pública. E além de estudar, tinha que também trabalhar. Trabalhar. Com doze anos eu comecei a trabalhar, fazendo muita coisa, como você disse, aí carvão, até carvão. Bilhote de loteria, vendi muito bilhote de loteria na época. Um filme, você deve passar um filme na sua cabeça, né? E aí a gente, ajudei a criar os irmãos, meus outros irmãos mais novos. Sim. E assim foi indo, até que eles começaram a trabalhar também, e aí eu casei também muito jovem, com 19 anos já era pai. Já era pai? Já era pai, é. Comprei minha primeira bicicleta com 19 anos, trabalhando, né? Com o suor, né? Foi assim. Aí depois foi que eu fui crescendo, fazendo concurso, aí passei em um concurso da Olivetti. Sim. Aí fui para Recife fazer esse curso, já ganhando umas diárias, aí eu economizei e tal, cheguei aqui, aí as coisas começaram a melhorar, até que eu passei em outro concurso da Embratel. Aí pronto, aí foi uma sessão muito grande, porque a Embratel é uma empresa muito boa. Na época era um estatal. Estatal, tinha um salário bom, eu fiz muitas viagens, ganhei muitas diárias, aí foi que eu consegui comprar meu primeiro Fusca. Depois comprei também uma casa, né? Comprei uma casa e assim foi indo, foi esse crescimento, né? Cresceu dentro da Embratel. Dentro da Embratel. Você afirmou esse crescimento aqui? Embratel foi uma grande escola. Aqui, Ricardo, especificamente? Assim, eu sempre fui focado em estudo, sempre gostei de estudar. Sim. Foi um grande diferencial da minha vida. Agora mesmo eu terminei o mestrado, falta só apresentar a dissertação, que eu devo ir a Portugal nesse mês de abril, apresentar essa dissertação lá e terminar a conclusão do curso de mestrado em gestão pública. E assim, eu gostei de estudar e tive essa oportunidade, que agradeço muito a Deus por isso. Depois eu vi que precisava ganhar mais, crescer mais, aí abri meu primeiro negócio, fui trabalhar com cosméticos. Você saiu da Embratel e foi empreender, foi abrir? Foi. Sua empresa. Isso. Eu comecei ainda lá, minha esposa tomando conta, a Fátima, e aí depois nós... Eu deixei a Embratel, fiz um acordo e fui cuidar do próprio negócio. Sim. Eu trabalhei oito anos como franqueado de uma empresa e fomos primeiro lugar todos os anos. Então, através dessa empresa, eu tive a oportunidade para conhecer oito países, porque todo ano a gente ganhava o prêmio Primeiro Brasil. Você hoje é uma referência. Dentro do nosso programa, nós temos um quadro chamado Roda da Vida. Roda da Vida. A Roda da Vida é uma ferramenta de autoconhecimento, poderosíssima. Você tem a oportunidade de se dar nota em algumas áreas prioritárias da sua vida e essa nota nos traz, às vezes, uma reflexão. O que eu posso melhorar? Onde que eu posso estar mexendo aqui, ali, desenvolvendo algo, alguma estratégia para melhorar? Nós vamos a um intervalo rápido, mas eu vou pedir nesse intervalo que você preencha a sua Roda da Vida para a gente voltar comentando um pouquinho sobre o resultado da sua Roda da Vida. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. É rápido. Volto já já com o Ricardo Bandeira. Tchau.